Muita gente esperou o ano todo pra esse momento aqui. Cês tão vendo essa montanha? Deixa eu botar a mão nessa energia aqui. Quebrei o protocolo, hein? Olha só! É chuva de sol! Olha, hoje um sortudo vai ganhar um carro zerinho. Chegou a hora dos leitores de Jornal da Tribuna, né? Que torceram, acreditaram na sua sorte. A gente vai sortear esse presentaço que é o Fiat Mobi zerinho. E o sorteio é daqui a pouco. A gente vai começar o Honda nesse modelo, assim, nessa... Gente, é muita energia que tá aqui. E eu espero com certeza que um de vocês que tá cruzando os dedos a gente possa fazer com muito amor essa entrega do carro nesse final de ano. Bom, eu vou chegar mais pertinho aqui agora, pedir pra... Vem comigo, vem cá! Porque a gente vai falar das notícias do dia. Infelizmente, agora a gente chora a morte, né? Desse jovem, como o Tênia acabou de falar, vítima da guerra entre bandidos. Gabriel, 21 anos. Ele foi à praia, minha gente, orar. Um momento de enaltecer o pensamento a Deus, de agradecimento nesse fim de ano. E lamentava, tristemente. Ele acabou assassinado a tiros. A gente se pergunta até agora o que aconteceu. O rapaz foi confundido com criminosos de uma gangue rival. Não tinha nada a ver com aquilo. A família tá sem acreditar no que aconteceu. E a gente vai acompanhar detalhes na reportagem de Vinícius Rangel e Alex Pereira. Familiares e amigos estavam completamente abalados com a morte de Gabriel Silva, de 21 anos. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido com o jovem. Foi muito trágico. A gente simplesmente não acredita, né? Uma pessoa como o Gabriel, a gente não acredita que aconteceu isso, porque a gente não espera nunca, né? Uma pessoa tão correta, tão direita, de repente acontece uma tragédia dessa, realmente é inacreditável. O velório de Gabriel aconteceu nessa igreja do bairro Santa Mônica, em Vila Velha. O rapaz foi morto na tarde desta terça-feira, enquanto orava na praia de Ponta da Fruta. Ele estava sentado na escada, quando foi alvo dos bandidos que atiraram nas costas e no peito do jovem. Logo depois do crime, os policiais receberam informações de que os autores do homicídio estavam em uma casa, perto da praia. Os PMs foram até o local, mas os bandidos conseguiram escapar em um táxi. Eles passaram aqui na Rodovia do Sol, mas não foram muito longe. Os PMs montaram uma barreira e conseguiram prender os criminosos. Gabriel Soares Pereira, de 21 anos, e o élder do Santos Cardoso, de 20, confessaram para os policiais da divisão de homicídios que mataram a vítima por engano. Eles jogaram a arma do crime pela janela do táxi. Os dois criminosos acabaram de forma covarde com a vida do jovem que tinha muitos sonhos. Eu estava com o projeto de começar a faculdade agora e queria morar fora. Ele era um menino que sabia falar fluentemente inglês. Eu até falei, cara, me ensina, porque você é um exemplo para mim. Então ele tinha vários sonhos de gravar as coisas dele em relação à música e tudo mais. Só que, infelizmente, aconteceu isso e a gente não caiu a ficha ainda. Gabriel tinha assumido há poucos dias o Ministério de Louvor da Comunidade Batista Cristã. Ele tocava e cantava na igreja. Esse vídeo foi o último momento dele fazendo o que mais gostava. Nós queremos, Deus, entregar a ti a nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração, Pai. A vítima vai deixar saudade para muita gente. Gabriel era exemplo de humildade para todos que conviviam com ele. Sempre tranquilo, alegre, brincalhão. E sempre cresceu na igreja. E ele servia o Senhor com muita alegria. Cara, ele era um exemplo para a gente, em questão de humildade, em sentimento em relação às coisas. E era um menino de Deus. A palavra do Senhor nos diz que tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. E quem colocou esse fôlego no seu pulmão foi o Pai que está no céu. Então, a cada vez que você respira, a cada vez que o seu coração bate, isso bate para ele, sabe? Tudo volta para ele, porque tudo vem dele, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Muito triste, né, gente? Começar com essa história. E, às vezes, não sei se vocês têm essa sensação de que, cada vez que a gente vive, menos a gente consegue entender alguns acontecimentos que acabam se tornando ou inexplicáveis à luz de Deus. Porque, assim, é um contrassenso. Uma pessoa tão querida, tão temente a Deus, querer ir ali naquela escada da praia, ter um momento a dois ali com Deus e orar. Nessa época de fim de ano, então, que a gente fica realmente um espírito de Natal, que é o nascimento de Cristo, e, de repente, ser covardemente assassinado por engano, por esse anticristo que está aí, essa mortandade, essa falta de amor, esse ódio contaminando as gerações dessa juventude perdida. E aí um anjo, né, a gente fala que Gabriel é o nome que remete a anjo, uma pessoa tão pura, sabe, que com a música emocionava as pessoas, queria ir além, sabe, estudava para isso, sabia inglês, queria sair daqui, às vezes ir para outro país, poder fazer carreira, sabe, para voltar ou não, mas fazer assim, compartilhar essas alegrias e essas orações com as pessoas no mundo todo. E, de repente, a gente vê a família com uma rosa na mão, chorando a morte. É humanamente inaceitável, a gente sente aquela dor de rasgar, mas, para Deus, não tem explicação. Talvez, realmente, Ele tenha agora tido esse encontro e que, talvez, os bons estejam num lugar melhor do que aqui, que está quase uma situação de guerra, da gente ter que, às vezes, aprender e pular essa etapa para conseguir um lugar divino, realmente acolhedor. força para a família, com certeza, de coração. Bom, minha gente, vamos mudar de assunto. A gente aqui está falando de Natal também. Tem muita gente esperando contemplar esse clima ápice para poder enfeitar, juntar a família. Acho que é o momento da gente pegar, assim, esquecer os problemas, reunir todo mundo, dar as mãos, sabe, em volta de uma mesa, não importa como ela esteja, mas estar com aqueles mimos para poder te trazer um pouco de conforto e de espírito natalino. E a gente está aqui todos os dias da semana com a Central de Aviamentos, mostrando os mimos para você decorar a sua casa, quer fazer uma festa, presentear quem você ama, mesmo que seja singelo e que vai caber no seu bolso, que seja uma lembrancinha bem baratinha, a Central tem para vocês, sabe? Para vocês trazerem um pouco desse espírito de Natal. E a gente vai com as ofertas do dia hoje da Central de Aviamentos para fazer seu Natal feliz e iluminado. Olha só a árvore de LED, gente, que está aqui. Não precisa nem enfeitar, ela já é grandinha. Mostra aqui, Alex. Já está iluminada, perfeita para quem quer praticidade e algo assim, requintado, porque ela está saindo por R$ 85,00, você tendo essa árvore maravilhosa para compor aí a sua decoração. Tem gente que não abre mão do presépio, né? Porque aí mostra aquele momento ali do nascimento de Cristo, com todos à volta. E o presépio de LED, gente, está R$ 45,00. Está lindo também o presépio, assim, que traz a menção daquele espírito da história mesmo, real, que aconteceu, do espírito do Natal. Aí você agora já quer remeter a um momento mais lúdico para a criançada, o boneco de neve. A gente não tem neve no Brasil, mas dá para botar um bonequinho de neve colorido, com luzinha. E esse está barato, gente. Esse daí é para você levar agora, passar lá na central, sábado está aberto, até sábado, R$ 16,90. Está piscando um bonequinho de neve fofo ainda, de cerâmica. E a casinha de LED? Tem aqui, eu vou ligar, acho que dá para a gente pegar um pouquinho do barulho, porque ela aí, ó, já tem a musiquinha, né? E, aliás, ensinar as musiquinhas para as crianças, gente, porque hoje em dia elas nem sabem tanto. Mas bota aí, casinha de LED, R$ 18,00 está aqui na mão, uma graça. Ah, eu quero fazer neve. Eu falei do boneco de neve, mas não tenho neve em casa. Bota neve na sua casa, uma neve artificial. Está aqui, olha, R$ 10,99. Eu posso nevar aqui no estúdio, gente? Olha só, está lindo. Bota assim na mesa, decorou, solta para a criançada. R$ 10,99 a neve artificial, que, aliás, dá todo um colorido, um brilho aqui para a sua mesa. Central de Aviamentos, o melhor preço no atacado e no varejo, 3357-8888, 3357-8888. Facinho, mas, ó, melhor ainda é você passar na Avenida Vitória, conhecer a Central de Aviamentos, que aí está recheada. Quer saber mais? Procura o Júnior lá, fala que viu no Ronda, que ele vai te ajudar você a organizar a sua mesa, beleza? Show de bola. E agora a gente volta para o noticiário. Vamos falar da guarda de Vila Velha, que prendeu um dos bandidos suspeitos já atirar em um carro e matar uma universitária em Vila Velha. Esse caso aconteceu em Morada da Barra, em agosto desse ano. Olha os casos vindo à tona de novo, né? Um outro criminoso que participou do tiroteio já está na prisão e um terceiro ainda foragido. Vamos ver. Douglas Bastos Carrias deu entrada no hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, usando o nome falso. No papel de identificação do hospital, o nome dado por ele foi de Josué Souza Lima Neto. A inteligência da guarda municipal do município ficou sabendo e foi até o local. Lá, acabou prendendo o rapaz. Douglas é suspeito de participar do tiroteio que resultou na morte da universitária Thais Oliveira Rodrigues, de 22 anos. Foi em agosto desse ano. Diante dessas denúncias, partimos para o hospital Antônio Bezerra de Farias, onde foi constatado que esse rapaz, que é um dos frentes ali da... um dos chefes do tráfico ali em Morada da Barra e um dos responsáveis também pelo homicídio, né? Que aconteceu em agosto, da jovem Thais, que estava ali com o nome falso já, esperando para receber a alta, onde nós conseguimos abordar esse meliante ali no hospital. A jovem ia buscar um bolo de aniversário no bairro Morada da Barra, em Vila Velha, quando o veículo em que ela estava foi atingido por tiros, disparados por traficantes. Eles achavam que o carro pertencia a uma gangue rival. Thais e a avó ficaram feridas. A universitária chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, Vitor Costa Souza, de 26 anos, conhecido como Vitinho, foi reconhecido pela família da vítima e preso. Ele foi apontado como possível autor do disparo que vitimou a jovem. Haveria um forró nas proximidades por onde a Thais e seus familiares passaram e estavam presentes ali vários membros da gangue de Morada da Barra, dentre os quais o Vitor, por sua índole violenta e pelas circunstâncias de animosidade local e conflituosa, logo que avistaram o veículo, já efetuaram os disparos de arma de fogo de forma de surpresa a impossibilitar a defesa das vítimas. Outro envolvido no crime também foi identificado pela polícia. Seria Marco Antônio Rodrigues, conhecido como Neco. O homem continua foragido. Tem gente para ser preso e em relação a esse caso, apesar da guarda municipal que a gente viu aqui, a guarda de Vila Velha, sustentar essa versão de que o suspeito ter envolvimento na morte da universitária, o delegado Janderson Lube, responsável pelo caso, disse que isso não procede. Então a gente está tendo uma divergência ainda de processo de investigação para a guarda ter afirmado que é ele e da polícia civil dizer que não é. Então é muito trâmite. A gente está acompanhando o caso. Eu sei que tem tempo em agosto, mas é uma vida, moça jovem. Gente, vim pegar o bolo do aniversário da mãe, aí assassinada brutalmente, entrando num bairro, sabe? Que é aquela coisa que bandido se acha dono da região e não quer que nada aconteça, que foja da normalidade dele. Tem que acabar isso, minha gente. E semana passada, nós mostramos aqui no Ronda também, o flagrante de agressão a uma criança de seis anos em Brasília, que aliás repercutiu nacionalmente, foi na quadra de esportes de um condomínio, lembram? Só que apesar do caso ter revoltado pais do Brasil inteiro, uma história bem parecida como essa aconteceu em Goiânia, na segunda-feira. Um adulto arremessou um menino de cinco anos no chão porque o garoto fez uma brincadeira durante um jogo de futebol. Rodou. A criança está brincando de futebol e se prepara para chutar. O homem está ali sentado no canto direito do vídeo. De repente, um menino de camisa preta aparece nas imagens e chuta a bola. Imediatamente, o homem levanta e parte para cima dele. Ele intimida e encurrala a criança de cinco anos no canto da quadra. O homem levanta o menino, sacode e o joga no chão. Em seguida, ele parece tentar se justificar para outra pessoa que não aparece nas imagens e vai embora. Essa agressão foi em Goiânia e lembra muito outro caso que aconteceu em Brasília. Três crianças brincam na quadra do condomínio quando o garoto de camisa escura acaba caindo ao tentar dividir a bola com o amiguinho. Até então, um lance normal em um jogo de futebol. O menino fica chorando no chão e outras crianças entram na quadra. Minutos depois, o pai do menino que caiu chega ao local. É esse homem de camisa escura. Ele gesticula e vai em direção à criança que dividiu a bola com o filho dele. O homem pega o garoto pelos braços e o que acontece a seguir é um absurdo. O homem segura o menino para o filho bater. A criança é agredida pela outra com um soco e ainda não para por aí. Uma mulher entra na quadra e também bate no menino. O que mais impressiona é que nos dois casos as agressões acontecem na frente de outras crianças. Que exemplo, hein? Olha, dói quando eu vejo um pai fazer isso mas dói pela criança, gente. Pais estúpidos acho que tinham que ter um curso de ressocialização familiar acho que assim a pessoa não aprendeu não tem cartilha não existe manual da educação para aprender a ser pai para ser mãe e o pior são pais fazerem isso sabe? Incitarem a violência para as crianças e ainda no caso de Brasília que a gente viu que teve maior repercussão o pai pediu para o filho e ele não queria mas falou você vai bater no menininho sabe? Então assim duas vítimas duas crianças sabe? O condomínio todo se mobilizou fez protesto a quadra não escovazia agora as crianças se reuniram para poder pedir paz e apesar dos pais de Brasília terem dito que eles estão arrependidos sabe? Ninguém tem que julgar o que aconteceu e eu digo mais que eu comentei isso no dia mesmo que houvesse uma briga de tapa de briguinha entre crianças que isso aí acontece os pais tem que ter maturidade isso aí não tem não mostra né para poder ensinar o que é certo de ter o perdão de ter a conversa não incitar a bater e agora repetindo um caso em Goiânia parece que o que aparece na televisão as pessoas são movidas né para o ódio essas aí tem que ser banidas e pensar em políticas públicas para poder punir esses pais porque eu tenho medo de uma criança na mão de um pai desse sinceramente o que ele vai se tornar né? agora vamos para tudo a gente fala de mudança para o país tem que ter educação educação de base investir em você para o futuro e eu quero mostrar essa oportunidade a gente é a última do ano e está imperdível você já pensou seu 2019 diferente para você pode ser para um amigo para uma amiga para a família e o Sebraque vem hoje para te ajudar nisso vem para cá Web boa tarde vamos chorar o champanhe opa sério isso? presente do Sebraque oh que beleza obrigada vai comemorar o meu ano novo aqui já é isso mesmo essa é a última oportunidade de você garantir uma chance no mercado de trabalho para 2019 através da qualificação profissional né Débora e sabe aquele presente natal inesquecível com certeza um currículo melhor é verdade uma profissão nova uma oportunidade dentro da empresa que você está atuando quem não ia querer não é Débora? é verdade e o Sebraque trouxe aqui dois presentes maravilhosos e ele me pergunta você me deu um presente né tá aqui ó o material tá aqui tudo bonito a gente conhece mas eu agradeço de coração o momento que eu vou passar meu réveillon com ele muito obrigada a Sebraque mas um presente para os nossos amigos do Ronda também que a gente né vai depender de você agora a galera de casa vai depender da Débora tem presente bom? sim presentaço ótimo presente para a vida só que vai depender de você se você acertar você que está em casa aí o telespectador estará levando dois presentes maravilhosos vai lá Débora número de 1 a 10 fala aí 7 levou e aí e ela agora você aí ó ganhou já ganhou dois presentes que na qual se você estiver matriculando se matriculando ainda hoje ainda essa semana no Sebraque você estará participando dessa mega hiper promoção e a Débora vai abrir aqui o presente vamos lá essa é a Sebraque é o meu número da sorte maravilha oportunidade gente válida para as duas unidades material didático 100% gratuito foca aqui foca aqui segura a pastinha aqui segura a pastinha e tem mais vamos lá eu vou segurar os dois gente ai meu Deus estou enrolado e tem mais 50% de desconto em todo o curso olha que maravilha levou esses dois presentes a gente pode dar maravilha para você para você o presente aqui gente material didático 100% todos os materiais qualquer curso que a pessoa entrar material didático total dado de presente 100% gratuito beleza gente está aqui e 50% de desconto em todo o curso é aquele saltão de fim de ano para você pegar e levar com certeza essa promoção é válida para os melhores cursos do SEBRAC assistente administrativo completo informática do futuro inglês também temos nossos cursos na área da saúde Débora é isso mesmo temos aí atendente de farmácia e cuidador de pessoas todos eles com garantia de aprendizado unidades Vila Velha 363009 e também na Avenida Central lá em Laranjeiras Débora Serra 3065-3555 ou pelo WhatsApp 999-28-0770 olha show de bola vocês acertaram acho que é um presente o público merece você do Honda que fica reclamando que não tem emprego está difícil a hora é agora gente dá uma engrenada na sua vida só que depende de você essa atitude eu falo isso de coração de verdade mesmo porque na nossa vida tudo é conquistado com muito amor e com suor tem que estudar vagas limitadas estão aqui os 10 primeiros em cada unidade material didático presente do SEBRAC 50% de desconto em todo o curso e a primeira parcela só para 2019 só em 2019 repetindo o telefone aqui Vila Velha 3063-0009 Serra 3065-3555 e também temos o WhatsApp 999-28-0770 só lembrando que em Vila Velha ficamos ali na Rua Aurora próximo ao Banco Bradesco ali na Glória perfeito SEBRAC gente apaixonados por educação obrigada Weber e a gente vai para o intervalo e daqui a pouco eu volto com o nosso sorteio do carro zero quilômetro da promoção a tribuna dá de 10 cruze os dedos porque esse pode ser o seu presente de Natal mostra aqui olha a montanha gente é muita energia segura chegou a hora meu povo a hora do sorteio da promoção mais bonita mais deliciosa mais top do Brasil a tribuna dá de 10 e nada melhor que ganhar de Natal esse super carrão de presente um Fiat Mobi zerinho eu quero cair nessa montanha gente eu posso hoje eu posso tudo né vamos lá mas não sou eu que vou sortear não vem pra cá nossos meninos Wilson Muniz e Márcio Braga não gente fica abaixando os meninos sou eu você que é meninão menino aqui sou eu nossa saudade olha aí tudo jóia nossa audiência tá curtindo ei minha querida olha só olha só que maravilha eita coisa boa gente chegou a hora é aquela hora esperada boa tarde meu povo saudade de vocês obrigado pelo carinho sempre estamos aqui com Márcio Braga da Campanha Sard que garante a transparência de todos os nossos sorteios e vai ver se você preencheu corretamente o seu cupom tá você pode começar a torcer agora porque chegou a hora e você pode ser o ganhador desse Mob Easy cruzem os dedos gente são milhares mas tá na faixa de quanto quantos é? 2 milhões e meio o que? olha vou começar agradecendo muito a todos vocês até quem não mandou mas que leu o jornal que pediu pra alguém entregar mas é muita gratidão de verdade a participação desse povo nesse sorteio nos outros sorteios tem novidade chegando tem novidade chegando janeiro vocês aguardem janeiro tem coisa boa gente e não é só pelo carro que o carro também já é um presentão não sei mas é a galera depositar essa confiança a credibilidade do jornalismo competente da gente sabe que trabalha rala pra caramba é hora do sorteio dá um mexido aí vai primeiro vou dar aqui uma subidinha agora sim meninos meninos vamos olhar chega pra cá um pouquinho você aqui aqui na minha frente aí fechou sacode aí um pouco vamos lá sacode sacode joga a bacina joga olha gente é muito bom a tribuna dá de 10 mais cupom pega lá de baixo pega lá de lá pega lá de baixo pra todo mundo ter o direito tá lindo o estúdio da tribuna é o ronda aqui no ronda ae pronto parou parou com a mão vazia vai pegadinha agora foi só pra mexer a gente quer rever é muito agora vai valer ó gente tô pegando aqui mas minha mão tá ficando vazia você quer ajuda eu vou descer do meu salto pra te ajudar desce do salto vamos lá o dia tá agora sim vou ficar aqui no meio da chuva pra dar energia dá a mão aqui energia olha lá gente boa sorte tô aqui junto com Débora eu vou pegar boa sorte um carro zero chegando pra você agora sim agora sim vai lá gente agora a mão tá livre agora sim mete a mão levanta mais mais cupom mais cupom magnífico a tribuna dá de 10 um carro zero chegando pra você mais cupom mas eu quero mais chuva eu quero mais chuva mais chuva tá na mão tá na mão pegou pegou fechadinho se você preencheu corretamente você ganhou um carro zero Márcio Braga por favor responsabilidade vai conferir até que não tá variando não o Márcio Braga vai conferir se você preencheu corretamente ó que é tudo é tudo quanto é lugar papel de chocolate aí olha parabéns e obrigado pela sua participação carro zero você vai finalizar o ano com carro zero né Débora olha magnífico que energia eu tô aqui embaixo eu quero tentar passar pra vocês tá com os pés descalços eu tô descalço tá meu povo nessa montanha recebendo essa chuva de cada um que preencheu falando esse é meu só isso já é demais assim de agradecimento de coração né Wilson muito valeu está valendo meu povo feliz 2019 chegando pra você um carro zero eu vou ter que desenhar ai meu Deus você vem que dá mão aqui vai se apagar ai meu Deus ó Débora vai falar o bairro vamos lá Débora aqui comigo ai meu Deus eu vou cair segura aqui segura aqui que o gordo é firme aqui ó agora vamos lá olha aqui o bairro vamos lá na cidade é a nossa capital Vitória atenção galera de Vitória que depois eu tô cruzando os dedos é você rapaz vai lá na praia do canto ó praia do canto muitos anos que não sai pra praia do canto é o Eliovandro Dias Roriz Eliovandro Dias Roriz Eliovandro com a H Eliovandro Dias parabéns praia do canto não saiu muito tempo que eu não sabia lá parabéns ganhou o carro zerinho o mob zerinho chegando pra você tudo certinho e você que tá ligadinho com a gente aqui com Ronda sempre agora em janeiro vai ter uma promoção de volta fique ligado ai meu Deus janeiro será que sabe será que sabe aquela pode contar posso contar pode gente a partir do dia 15 de janeiro toda semana o nosso é o nosso o nosso prêmio todo dia eu acredito eu tenho as encontras arrasou a partir do dia 15 de janeiro prêmio todo dia aqui no Ronda toda semana aquele cupom bom hein gente ó adorei e ó eu vou falar que em janeiro eu vou tirar uns 15 dias agora no fim de ano eu vou voltar no dia e a gente vai voltar com tudo vamos voltar com tudo parabéns janeiro tem promoção nova e você parabéns ganhou um carro zero feliz ano novo um feliz natal paz, luz, muito amor e ó vamos pra frente que é assim que é o nosso Brasil ó vamos pro intervalo obrigado a todos vocês ano novo natal a gente vai ficar comemorando aqui nos bastidores mas eu já volto com mais Ronda até já até aí ô minha gente estamos de volta e com certeza você já conhece mas eu tenho que voltar com esse momento delicioso com a linha de panetones do ok super atacado que eu já tô sabendo lá que tá sendo um sucesso absoluto galera tá todo vapor produzindo preparando panetone decorado pra esse natal tá todo mundo dando presente nessa época que rola amigo x né amigo urso mas não é ele dá um urso não dá um panetone bonito né dá um panetone o choco ou amigo amigo choco amigo panetone enfim invente e faça o seu natal muito mais saboroso fabricação própria do ok hein gente é padaria própria não é coisa né que tá pronta 1800 anos não tá e tá esperando você e quando eu digo fabricação própria significa o que eu falo de um produto de altíssima qualidade sem aquele gosto industrializado né como eu falei que tá lá né na estante há vários meses produzido não gente isso aqui é feito na hora por gente que só pensa em te oferecer o melhor fresquinho feito com mão caseira ali de gente boa na cozinha né na padaria né e outra com talento incrível porque tem cada um mais bonito diferente que o outro personalizado às vezes não vai ter tantos iguais e pra você garantir os panetones nesse natal é fácil passa lá no ok passa vai lá direto no ok ah eu quero aquele panetone que eu vi no ronda geral vou até te dar uma dica esse branquinho aqui que eu mostrei ontem foi o meu preferido porque ele parece uma árvore tá colorido eu mostrei ontem mas eu vou mostrar de novo vou até segurar ele pra ele não cair esse cair também eu vou comer assim mesmo tá maravilhoso esse aqui já é meu e fora os outros né com outros formatos né tem vários modelos redondinho compridinho tem esse aqui que parece já um trevo enfim traz mais alegria né faz um sabor diferenciado aí pro seu natal quem faz as compras no ok super atacado coloca mais sabor no natal sem prejudicar a economia porque só indo lá vocês vão conferir que o preço tá maravilhoso cabe no seu bolso sabe custo benefício top porque se você fosse comprar um presente em qualquer outra loja você não vai impactar tanto vai gastar muito mais então eu te dou essa dica dá um panetone decorado tá bom ok super atacado aproveite hein passa ali na reda penha mas tem ok na serra em vila velha tem que dar lugar aproveite bom e a gente agora fala de notícia ainda tem que ler esse recado né essa informação que a polícia civil colocou na cadeia criminosos que integravam uma quadrilha que praticava furtos e roubos no norte do estado os homens foram presos durante uma operação que cumpria mandados de condenação a quadrilha fez várias vítimas em municípios do norte do estado então uma parte do bando era responsável por colher informações dos empresários alvos já a outra parte cometia esses roubos e furtos então a polícia agora procura o mentor do bando o advogado Joel Ferreira da Silva Júnior de 48 anos e o seu motorista particular Júlio César Rocha dos Santos de 48 anos ele aproveitava o fato de ser advogado pra conseguir informações dos seus clientes safadeza né gente como pode estuda tanto pra isso era bandido e em seguida ele repassava essas informações pro grupo criminoso e o outro foragido se passava por policial civil ele não era mas estava se passando por isso então muita atenção é crime de grande proporção são pessoas que o que mais dói é o seguinte oportunistas da influência porque elas tiveram acesso a informação estudaram né na faculdade tem dinheiro são áreas de movimentação de grana e pratica crime entregando informação pra grupo criminoso sair aplicando esse tipo de crime inadmissível mas é o nosso Brasil de tantos contrastes e o crime em todas as esferas aí a gente fala problema da polícia só isso é um problema de caráter um problema de formação das pessoas vamos pro facebook dá tempo da gente ler os postos de hoje porque depois desse sorteio do carro eu estou assim né maravilhada vamos pro led aqui o Brian Richard quero te pedir pra mandar um beijo pra minha turma que semana passada foi a despedida e eles estão assistindo ronda somos teu fã acabou o ano todo mundo passou de ano aí Brian mandando um alô pra galera aí toda né da turma não sei lá escola mas parabéns aí estuda foca no estudo hein graciele dos santos agora meu beijo vai pra minha querida pastora rita rita e o meu pastor jean aqui em nova betaneviana pra você debra sua linda obrigada aos pastores então da graciele um beijo muitas orações momento aí de paz nesse fim de ano de compartilhar esses ensinamentos essa palavra lucas silva dando beijo aí pra mãe denilza nascimento de jacaraípe serra e toda a família beijos debra obrigada lucas brenda freitas dando um beijo pros filhos lindo Yuri Pérola beijamim e um forte abraço pra você e toda sua equipe obrigada brenda por lembrar também da nossa equipe porque pra isso acontecer gente o ronda tem uma porção de gente nos bastidores e eu quero agradecer o seu antônio lá de maria ortiz poxa eu ia mostrar gente mas na confusão não deu pra pegar mas eu mostro amanhã ele me mandou várias mudinhas de árvore mudas de árvores frutíferas eu amei obrigada pelo carinho um projeto lindo que eu sei que você tem em breve eu vou conhecer e a todos vocês um ótimo dia amanhã eu tô de volta tem mais ronda e quer conferir tudo do Ronda Geral de hoje de ontem do ano passado tem tudo entra no site do portal do Tribuna Online é o nosso portal de notícias tribunaonline.com.br tá tudo lá imperdível e ó obrigada por toda essa energia de vocês novamente aos meninos a todos que nos assistem a que mandaram e os que acompanham até amanhã tchau